Em uma feira cheia de geeks e apaixonados por diversão eletrônica, os cosplays são arroz de festa. Pessoas se vestindo como seus personagens favoritos, lotam a Brasil Game Show e são alvos de milhares de câmeras fotográficas. Loucas para capturarem a versão em carne e osso de seus heróis e vilões. E quanto tempo você levou para fazer essa fantasia? Olha, eu comecei muito aos poucos, então se eu contar desde o dia que eu comecei até hoje, que foi o dia que eu completei a versão, foi uns oito meses de trabalho. Quanto custou essa fantasia aí? Então, eu mandei fazer ela para uma costureira. Eu acho que na época foi cem reais, cem reais. E aqui, o ingresso da feira foi quanto? Foi quarenta, eu paguei quarenta. O que vocês estão achando? O que vocês já viram de bom? Ah, agora não muito, porque a gente chegou, a gente não conseguiu andar ainda, né? Mas só aqui pela mesa cifra, assim, tá bem legal. Como é que você fez esse look aí todo? Você mandou construir inteiro ou como é? Ei, eu mandei importar. Eu importei e veio da China. Você costuma sair assim para que lugar? Não, só quando eu vou em evento, mas eu saio vestido de casa, venho de metrô, não tem problema. Já te chamam de Edson de Torre na rua? Te chamam, chamam. Então, esse é o Kratos do God of War. A gente estudou bastante, viu o videogame, eu analisei bastante, inclusive detalhes do corpo dele, para poder construir a maquiagem. Essa maquiagem, ela levou em torno de umas quatro horas para ser feita. E a gente fez toda a concepção de figurino, inclusive a Medusa também foi toda a concepção nossa. Dá para se sentir famoso, vestido assim? Com certeza. Você está passando cansada, uma pessoa chega e fala, vou tirar uma foto com você? Você joga o jogo também? Sim, jogo. Mas eu nunca pensei em fazer. Eles falaram, ah, faz, quer ficar legal. É a sua primeira vez como cosplayer? Não, eu tenho vários anos de cosplayer. Pena que está todo mundo babando, e vocês, especificamente os homens, aí, como é que é? Está se sentindo bem famosa hoje? Estou bastante. É, bem complicado esse negócio de eles ficarem, tipo, olhando assim, mas é legal. Fique ligado em nossos vídeos para não perder as novidades da Brasil Game Show 2013. Música